Inscreva-se no nosso canal do Milk Monstrão para assistir a nova série de GTA, vlogs, Projeto Maromba, entre outros jogos variados da zoeira. Então, conta com a sua inscrição, o link aí na descrição. E aí, pessoal! Beleza? Quem fala, galera? Meu cabit do canal Pior Gamer do Mundo. E, galera, seguintes, estamos aqui, jovens, para mais um Modo Carreira Treinador, galera. E olha só, o René já tá querendo discutir, pessoal. Olha o René, vamos ver o que ele quer, pessoal. Próximo jogo é fundamental na temporada. Acho que estou em um ótimo momento para ajudar mais o time do que o Hout vem fazendo. Olha só o que o Daê falou. Não teve piedade do Hout, galera. Então tá, galera. Vamos dar uma chancezinha, então, para o Daê, galera. Ele falou que quer aparecer. Então vamos dar uma chance para o Daê. Ele tá num momento horrível, pessoal. Mas ele falou que vai fazer mais do que o Hout. Então eu quero ver tu fazendo mais do que o Hout, Daê. Eu quero ver, galera. Vamos lá para o jogo. A gente que tá em busca aí da equipe do Valencia, pessoal. Se o Valencia perder, galera, a gente precisa muito, 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 galera, da vitória. Porque a gente tem que se aproximar deles. Temos cinco pontos na frente da gente. Temos quatro partidas, pessoal. Temos aí poucos pontos, doze pontos em jogo. E a gente precisa ganhar os doze. Se quiser, tem uma pequena chance de se classificar para a fase de mata-mata da Champions, beleza? Então vamos lá. Bola rolando, galera. E se não se classificar para a Champions, pessoal? Ano que vem tem a Euroleague, né? A gente não pode também desanimar caso a classificação para a Champions não venha. Mas o nosso time... Nossa Senhora! Então vamos devolver, então. Eu sou assim, pessoal. Olho por olho, dente por dente, rapaz. Olha o Daê. Olha o Daê. Que baita bola para o Wallace. Entrou na gradeária. O Wallace e Beto! Não acredito que o Beto pegou, pessoal. Lá vem bola na área. Menino lua. Aí, galera. Isso que eu não estou entendendo no meu controle, pessoal. Vocês viram o que ele fez agora? Primeira vez que acontece no escanteio, galera. Primeira vez que acontece no escanteio aí do meu controle fazer isso, galera. Não estou entendendo, pessoal. Mas olha, foi bem estranho. Se começar a acontecer no escanteio, eu vou ter que ir amanhã no shopping comprar o controle. Porque, realmente, vou ter que gastar o pouquinho de dinheiro que eu tenho, galera. Então, realmente, estou bem preocupado com isso. Olha o Daê. Bola para o Dani Sebatos. Não acredito, galera. Pelo amor de Deus, Beto. Para de defender, cara. Agora foi. Lua. Bola na área. É, o outro escanteio, galera. O time do Sevilla vai se assustando. Nosso time vai metendo pressão. Lua. Cruzamento um pouco mais alto agora. E Renato, cabeceio. Olha a confusão. Empurra para o fundo do gol, viado. Olha o Pitino. Vai ter que ganhar de cabeça. Ganhou o Daê. Olha o Daê. Olha o Daê. Vem jogando bem mesmo o Daê. Não é que ele está fazendo o que ele prometeu. Está fazendo uma excelente partida, pessoal. E eu não sei por que os caras estão implicando tanto com o Hout, galera. O Hout joga tão bem, galera. Só que ele estava cansado. Acho que por isso que o FIFA falou. Fez essa brincadeira com o Daê aí. Olha o Diggard. Daê. Trabalhou a bola. Olha o Luan. Para o Diggard. Ele. 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 Não. Não. Não quer entrar, mano. Não acredito, galera. Mano do céu. Olha o Daê. Tem o Luan. Tem o Luan pedindo bola forçada, galera. Mas o Beto está fazendo uma partida excelente, galera. Não acredito no que eu estou vendo. Olha o chute. Adam. Adam. Pega o chute do jogador do Sevilla, pessoal. E lá vem bola na área. 45 de jogo já do primeiro tempo. Nossa Senhora. Jogadinha ensaiada da equipe deles. Será que o Daê consegue fechar o Tremolinás? Nossa. O Tremolinás passou como passa de ninguém ali pelo Daê, hein, galera. Não, meu goleiro. Que isso. Meu Deus, cara. Caramba, pessoal. Agora fui eu, pessoal. Apertei sem querer ali para o goleiro sair. Agora saiu correndo ali que nem um maluco. Por enquanto, 0x0. Muito injusto, pessoal. Mas muito injusto mesmo, pessoal. E olha só, galera. Tem a gente reclamando. Eu não sei por que o pessoal implica tanto o Gabriel Jesus, galera. Toda hora nos comentários, Gabriel Jesus titular, Gabriel Jesus titular. Mas o Gabriel Jesus não está jogando merda nenhuma, galera. Essa que é verdade, pessoal. Eu sei que tem muito clubismo, né, pelo fato dele ser do Palmeiras. Então a maioria que fala isso provavelmente é palmeireis. Mas o time, o Gabriel Jesus, não está tendo um futebol para ser titular da nossa equipe. Mas nem de longe, cara. Essa que é verdade. Eu torço muito por ele que ele entre agora e faça vários gols. Mas até o momento ele não mostrou futebol nenhum para ser titular da nossa equipe. E lá vem o grande Wallace. Wallace trabalhando a bola com o Luan. Tem o Inrenatio. Deixa já no Inrenatio. O Luan. Ele foi na fomeagem. Abriu. Aff, velho. Droga, mano. Eu tinha tocado de primeira, mano. Eu tinha tocado antes ali, mas daí dominou sozinho. Toquei aí. Foi errado. Aí é para sacanear com a gente mesmo. O Wallace para daí. Para a Luan. Luan trouxe. Ela bateu de perna esquerda. O Luan está absurdo, hein. O Luan está abusado, hein, galera. Já ia metendo de perna esquerda dali mesmo. E lá vem mais bola na área. Luan, cruzamento feito. E Renato subiu de cabeça. De novo. De novo, Beto, galera. Só dá Beto no jogo, mano. Lá vem bola na área de novo. Cruzamento feito. Agora subiu de cabeça. Voltou o menino Luan. Matou no peito. Não deixou ela sair. O menino Luan entrou na grande área. Driblou a marcação para lá e para cá. É outro escanteio para a nossa equipe. 59 de jogo. A bola não entra. O Beto vai fazendo a partida da vida dele. Lá vem Luan. Cruzamento de novo na área. Agora vai ficar nas mãos do goleiro Beto. E a bola sobra ainda com o Graneiro, galera. Tem que tirar dele, Pitini. Tira dele, Pitini. Por favor, galera. A bola recuada atrás que é com ele. Lá vem bola na área, galera. As esperanças vão se acabando. Mas a esperança é a última que morre ainda. Beto. De novo, Beto. Para defender. Bola na frente. Já estamos com todo mundo no ataque. Joaquim colocou em Kadir. Acabou de entrar. Colocou o Daie. Luan. Trabalhou a bola. Meu Deus do céu, Joaquim. O domínio. Olha só a bola voltando, Joaquim. Mas foi a filha da mãe, cara. Mas porra, Joaquim. Eu te dou uma chance de vir fazer história na nossa equipe. Tu vai lá e joga as duas chances no lixo, cara. E olha só o lance. Daie dominou. Entra na grande área. Vai fazer o gol. Meu Deus, caraca, velho. Está dando tudo errado, pessoal. Falta. Falta, mano. Porra, acabou a temporada, galera. Com esse empate, acaba a temporada, galera. Meu Deus, velho. Mas que empate filho da mãe, cara. Você é louco. Ali eu toquei para o Luan, mano. O cara chutando as pernas do Laie. O juiz fala que não foi nada. Olha o Kadir para o Daie. Trouxe ela. Olha o Daie. Colocou na frente. Kadir. Driblou. Meu controle. É pênalti. Eu não cortei daquele jeito. Eu bati no gol, galera. Eu não estou confiante para bater esse pênalti. Eu não estou confiante para bater esse pênalti. Porque esse pênalti é o pênalti mais importante das nossas vidas. Não, e Renatio não, galera. E Renatio não. Deixa para outro, pessoal. Deixa para o Luan. Não, tem que ter um cara com... Olha o Vargas, galera. Deixa para o Vargas, que é o nosso cobrador oficial. Vem para a bola, Vargas. Partiu Vargas até... Não, não acabou o sonho. Gol! O sonho está vivo, torcedor. Está vivo no coração de todos os apaixonados pelo Real Betts. Um para o Real. Zero para a equipe do Sevilla. No final de jogo, terminou. Termina. Termina o jogo. Inacreditável, pessoal. Nove chutes, gol contra dois. Já vamos no pique para a próxima partida, porque... É o jogo que pode mudar tudo, galera. Vamos ver se o Valencia venceu. Espero que tenha perdido. Valencia está com 68, pessoal. 35 jogos. Meu Deus, galera. Barcelona, pessoal. Eu nem treinei. Fiquei tão nervoso, galera. Barcelona, galera. Simplesmente Barcelona. É o que vai definir, galera. Se a gente vai para a próxima fase ou não, galera. Para a gente vai para a próxima fase ou não. Se a gente tem chance de buscar o Valencia. Por que pegar o Barcelona nessa altura do campeonato? Meu Deus, por que? Vamos para o jogo. Então vamos lá, pessoal. No pique para o jogo entre Real Betts e Barcelona, pessoal. Aí pelo campeonato espanhol. O líder do campeonato vai enfrentar a gente. E Renato já traz ela. Colocou no menino Luan. Menino Luan. Trouxe ela. A marcação puxou. Apertou. Luan ficou com ela. Abriu aqui embaixo. Grande lance para Pitini. Ele dominou. Demorou para dominar. A marcação é de quem? Do monstro Neymar. Pitini colocou atrás. O Wallace driblou. Colocou. E Renato para fora. A bola desviou. A bola desviou. Lá vem bola na grande área. Luan. Menino Luan. Cruzamento feito. Sai do gol. Goleiro bravo e catar firme. Vamos para a outra ofensiva, galera. Vamos para a outra ofensiva. Todo mundo para cima do Barça. E olha o menino Neymar cruzando na área. Luizito Soares cabeceou para fora, pessoal. Galera, aquele gol que o Renato ali chutou. A bola desviou. Se entra, mano. Mas olha, ia mudar totalmente a história da nossa partida aqui, galera. A gente só ia precisar segurar o jogo. Luan. E segurar contra o Barça não é fácil, pessoal. E lá vem o Renato. Mano, olha essa marcação de cima, cara. E Renato conseguiu meter no Hout. Olha o Hout. Nossa senhora. O Daniel Alves, o mito da zoeira, chegou rasgando lá. O Degard tira de lá. Fica com o Pitini. Olha o Hout. Para o Degard. Degard colocou no Hout. O Hout tocou no menino Luan. Luan por cima da marcação. Colocou na frente. Daniel Alves se confundiu. Sebadios ia chegando junto. A bola fica com o Bravo. E Bravo dá uma bica, mas passou muito bem a bola o Bravo. Para o Léo Messi. Agora complicou. Nossa, mas o Vargas não deu chances para o Léo Messi ali. Olha o Degard. Fica difícil para o Degard. Ele acha o espaço. Coloca no Wallace. Olha o Hout passando. Bola para o Hout. Domina o Hout. Feito. Passa a bola. Passa. Gol. Hout. Ele é demais. Torcedor. Mas palmas para o Wallace. Que achou um passe extraordinário. O Hout só teve a dificuldade de empurrar para o fundo da rede. Por favor, parem de implicar com o Hout. Porque ele é um monstro. Ele não tem o overall alto. Não tem. Mas ele tem um coração. Um coração que ele bota na ponta da chuteira. E mostra que o overall não é tudo. E sim a vontade de vencer. É tudo uma questão de querer. E o Hout faz isso. Olha quem vem com ela. É o Messi. Bola na área para o Neymar. Tem liberdade para fazer. Pitini. Pitini salva a nossa equipe, pessoal. Vamos lá. Botei na defensiva. Tinha colocado só agora nesse lance na outra retranca ali, galera. Na retranca total. Vamos lá, Rodrigo Dourado. Corre para frente, Rodrigo. Mas corre, Rodrigo. Olha só o Luan. Bola para o menino Luan. Nossa senhora. Ele foi... Alguma coisa puxou ele, pessoal. Porque eu estava correndo reto. De repente o Luan se aproximou do Mascherano. Não sei se o Mascherano deu uma puxadinha na camisa dele ali. Que ele se aproximou demais do Mascherano, galera. E a bola fica com o Daniel Alves, que recomeça para a equipe do Barça. Adversário. Pitini não tirou. Tira daí. Afasta de lá, Zaga. Que confusão. A bola é nossa, galera. 75 de jogo, pessoal. A bola é nossa, hein, seu juizão. Não. A bola é adversária, disse o juiz, galera. Meu Deus. Que confusão. Foi Daier. Olha o Daier. Acabou de entrar. Põe na frente. Pode fazer o gol da vitória, nossa equipe. Daier. Entrou na grande área. Colocou. Halt. Meu Deus. Meu controle, galera. Porra de controle, galera. Porra de controle, mano. Eu chutei de primeira. Nunca que eu ia dar um corte me dentro, galera. Eu não sei mais o que fazer. Dani Cebados. Vamos segurar agora, galera. Agora a gente vai segurar esse Cebados também. Não me convence, galera. Não me convence esse Dani Cebados, galera. Olha o Landry Halt. Como joga, hein, galera. Como joga. Aparece em todos os setores do campo. E o Dani Cebados perdeu de novo. Vai perder a titularidade. Não, não. Vai jogar. Nem que seja o Gabriel Jesus. Qualquer outro, galera. Porque pelo amor de Deus, Cebados. Já me irritou, galera. Olha só a zaga atirando. Tira lá em cima, lá. Lá em cima. Será que chega? Nossa, mano. Nossa que o Alba pegou essa. Ficou com o Halt. Halt tá jogando muito, cara. O Halt tá organizando todos os... Olha o Matthew rateando. O Luan tá muito cansado. Vai chegando na grande área. O Luan vai fazer. Não tem como. Eu não posso chutar no gol mais. Eu não tenho como eu chutar mais no gol, cara. Não tem como. Eu vou comprar um controle, galera. Já era, mano. Já era. Agora não tem mais como, galera. Agora já vi que tá absurdo já, galera. Não sei como é que eu tô vencendo as partidas sem chutar no gol, galera. Não sei como. Não me pergunte como. E olha o Busquetes. Nossa Senhora, Roberto. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tira daí. Nossa, Figueiras, cara. Olha o que o Figueiras fez. Deu o gol pra Ardanturã. Mas o nosso time foi valente com o nosso goleiro, Adam. Sai do gol, goleirão. Dá um soco nela. 90 de jogo pra acabar. É pra acabar. É o último escanteio, galera. É pra acabar com tudo. Sai do gol, Adam. Sai e salva ela. Já coloca aqui embaixo o Ada pro Luan. Vai que é tua, Luan. Vai que é tua. Mas querendo, saiu com bola e tudo. Cabou. Mesmo com o controle e tudo contra. A gente consegue vencer, pessoal, extraordinariamente. Tá ali, galera. 66 pontos. O Valencia venceu, cara. E foi pra 69. Na verdade, o Valencia empatou. E foi pra 69, eu acho. Sei lá. Só sei que ele passou o Real Madrid. Agora tá o Real Madrid segundo com 68. Então estamos a dois pontos, galera. Se a gente pegasse o Real Madrid agora nessa altura do campeonato pra vencer. Mas só temos aí a equipe do Ceibar e a equipe do Getafe que goleou a gente no primeiro turno, galera. Vai ser uma partida emocionante. Valeu demais, jovens. O sonho tá vivo. Dois pontos da Champions ou três, dependendo, né? Porque dificilmente o Real Madrid perde. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Aquele abraço. E na próxima eu troco os números, galera. Aquele abraço. E tchau, mitos.